Vou chamar agora talvez a maior celeridade do evento. Um cara que já fez de tudo nessa vida. Foi jogador do Flamengo, vendedor da Avon, taxista, bibliotecário, pai de roqueiro. Mas é um cara que emociona muito a gente. A gente com certeza também já ouviu muito falar dele, já pegou muito nas coisas que ele fez. E aí ele veio contar um pouco dessas longas histórias dele aí pra você ver quem lemos. Bom dia, muito obrigado pelos aplausos imerecidos. Eu vou sentar porque eu já passei dos 30. Bem, pra quem não sabe, eu tô brincando, mas isso é... Eu vou contar pra vocês pra vocês perceberem a melhor coisa. Eu tenho 77 anos de idade. Eu vou fazer 78 agora em Maltena. Então, eu sou repórter, eu sou da biblioteconomia brasileira. Ou seja, eu estou no uneocular da história. Então, o que eu quero fazer nesses 15 minutos... Coloquei aí uma espécie de cronologia, que hoje vocês chamam linha do tempo, né? Desse período em que eu estive, ou estou ativo. Começa com 1954. Claro, em 1954, eu ainda estava fora da biblioteconomia formal, mas eu já trabalhava em biblioteca. Em 1953, fiz um concurso para Office Boy do Hospital do Servidor do Estado, aqui na Rua Sacadora Cabral. Só anos depois do que eu vim a compreender que era um programa, já daquela época, patrocinado pelo Governo Federal para aproveitar jovens, adolescentes, né? e tirá-los, por assim dizer, do ócio, da rua, etc. Fizeram um concurso no Hospital do Ipaze e eu passei, entre outros colegas, fui trabalhar como Office Boy. ou seja, eu tinha acho que 15 anos de idade. Antes, eu já tinha trabalhado como trocador de dinheiro no telefone público da antiga estação rodoviária Mariano Procópio, ali na Praça Fauá, onde hoje é o Museu Mar, o Museu de Arte do Rio. No térreo havia uma bateria de telefones públicos, funcionava com moeda e eu ficava trocando moeda. Fiquei um ano nisso. Enquanto estudava, daí entrei no Hospital do Ipaze, por sorte, fui trabalhar na biblioteca como Office Boy. Numa categoria que eu chamava de eventual. Ou seja, eu não fazia parte do quadro dos servidores, eu exibia contra-recibo. Eu fiquei nessa situação até alcançar a maioridade. Aos 18 anos eu fiz um concurso para escriturário e fui efetivado. Então, aí é uma história um pouquinho diferente. Mas o fato é que, em 54, quando surgiu o IBBD, eu já trabalhava na biblioteca. E me chamou a atenção lá, no Office Boy, ver que de vez em quando aparecia um funcionário do IBBD, já no ano 55, 56, que ia copiar à mão as fichas do Kardex para saber qual era, para controlar a nossa coleção de periódicos da área médica. É um trabalho de formiguinha para formar o que depois veio a ser o Catálogo Coletivo Nacional de Periódicos, CCM. Então, era um tipo, era uma atividade que exigia muito mais esforço físico e de organização do que como se poderia imaginar. O IBBD contava com voluntários, com funcionários, contava com prestadores de serviços, como se diz hoje, que faziam esse serviço. Eu fui um prestador de serviços para o IBBD também, já quando eu era estudante de biblioteconomia, porque eu comecei o curso em 56. Por que eu comecei o curso em 56? Porque isso se liga com a história do ensino da biblioteconomia. As colegas minhas bibliotecárias achavam que eu tinha jeito para ser bibliotecário. E me perguntaram uma vez, você já terminou o clássico? Eu estava fazendo o clássico à noite, no Colégio Pedro II, aqui na Marechal Floriana, que era ótimo, o Colégio vocês conhecem muito bem, e tinha a vantagem de ser à noite, então eu trabalhava de dia. Mas eu estou ainda fazendo o clássico. Ela disse, não, mas você trabalha em biblioteca. Você pode fazer para estimular para a Biblioteca Nacional se você já estiver trabalhando em biblioteca, mesmo sem ter concluído o segundo grau. Genial o Brasil, maravilhoso. Ou seja, era uma época em que as estruturas eram muito mais flexíveis e se amoldavam mais facilmente às próprias condições reais do país. Você não encontrava a bibliotecária no meio da rua caindo das árvores. Não. Era difícil. Então, você tinha mecanismos de estímulo à formação pessoal. Eu não acreditei naquilo. Fui ver realmente. Na verdade, eu podia me matricular no vestibular. A bibliotecária me deu uma carta, um ofício, atestando que eu trabalhava na biblioteca. Eu fiz o vestibular. Li aquele livro Noções de Histórias das Literaturas do Mundial Bandeira de Cabo Arrabo, que é uma lista de autores e títulos. Horrível o livro, mas as notas como zero do Mundial Bandeira. Eu tinha um clássico, um bom colégio. Passei no vestibular. E fiz um curso de biblioteconomia que também, de uma forma muito interessante, durava apenas dois anos. Então, nesse período, eu estava acompanhando o funcionamento, o surgimento do IBD. Também fui prestador de serviço para o IBD. Eles precisavam de gente que ganhasse por horas trabalhada em pesquisa bibliográfica. Lembro que, na época, a chefe do serviço de pesquisa bibliográfica era a Célia Ribeiro Zaire, que era uma chata, porque linda mulher, maravilhosa. Todo mundo se babava, caía de joelhos diante da Célia Zaire, com aquele seu ar de enfado, com o narizinho arreptado, etc., olhando de cima para baixo. Mas, enfim, era extremamente sedutora e uma profissional competente. E eu trabalhava para ela. E eu me lembro que ela me irritava. Me irritou tanto que eu fiz duas ou três pesquisas bibliográficas e desisti. Por quê? Era um trabalho que, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre o uso de melaço na alimentação animal. Aprendi, claro, já sabia alguma coisa de inglês, fazia pesquisa na biblioteca de agriculture, manual, etc. Mas a que realmente foi uma gota d'água foi uma que eu fiz sobre anatomia do fígado do jacaré. Eu tinha que ir para o Museu Taquita da Boa Vista, Museu Nacional, botar aquela biblioteca abaixo, consultar o zoológico recorde de ponta a ponta, porque os índices também eram bons, etc., etc., para fazer bibliografia. E eu cheguei para ela e só encontrei cinco referências. Mas como você só encontrou cinco referências? Eu digo, deixa eu falar cinco referências. Não. Aí, não é assim. Tchau. Então, era um tipo de trabalho que mostrava também um instituto de informação, criado em 1954, que não tinha ainda as veleidades que depois passou a ter com a chamada ciência da informação. Ele era um órgão voltado para a prestação de serviços. Então, havia uma carência de informação bibliográfica no país, e o BDD procura preencher essa carência, seja através do atendimento de solicitações feitas diretamente pelos pesquisadores, como era o caso dessas duas ou três que eu fiz, era para atender a demanda de pesquisadores, fosse também pela elaboração de bibliografias retrospectivas em áreas consideradas prioritárias, principalmente na área de saúde, e que eram elaboradas por bibliotecários com assessoramento de pesquisadores. O BDD fez bibliografia, fez e publicou bibliografia sobre malária, leishmaniose, doença de chagas. Muito interessante isso. Havia uma influência muito grande do pessoal da área de saúde no BDD. Havia contatos muito próximos entre pesquisadores dessas áreas e a direção do BDD, pessoal da mídia, de que era essa daqui. Eles fazem uma bibliografia que foi muito importante na época sobre a Amazônia, uma loucura total, porque a minha mulher, por exemplo, que era bibliotecária, na época ela estudava também, ela prestou serviço para o BDD nessa área da bibliografia Amazônia, quando ela já tinha se formado, já tinha se formado e trabalhava como recibada, é o que a gente dizia, para o BDD. E passava dias inteiros nos armazéns da Biblioteca Nacional, baixando o livro para referenciar para essa biblioteca sobre a Amazônia. É um volume grande que saiu. Bibliografias que, na maioria das vezes, acabavam esquecidas nos lugares mais escondidos das bibliotecas, ou as mais pesadas serviam para aumentar a altura das cadeiras, ou para segurar a porta, etc. Utilidade zero. Por quê? Porque eram bibliografias retrospectivas, feitas por métodos manuais impressas em tipografia. Quando ela aparecia, o pesquisador que estava na vanguarda das pesquisas daquela área já não queria saber daquilo, não tinha interesse. Então, mas foi um trabalho importante para o BDD adquirir, vamos dizer assim, um know-how na formação do que poderia vir a ter sido uma grande base de dados da produção científica brasileira, que infelizmente aconteceu, as fichas que foram compiladas para isso, inclusive depois em cartões percurados, acabaram sendo destruídas. Uma outra data marcante aí é o curso de especialização de 1955, que foi uma atividade fundamental para a melhoria do estilo de biblioteconomia do Brasil. Eu não fiz esse curso, mas acompanhava esse curso de longe, vendo como ele acontecia e os resultados que ele alcançava. Já falei desse curso em dois ou três trabalhos, e aí um parênteses, eu estou reunindo para editar até julho essas dobagens que eu escrevi ao longo de quase 50 anos, então vocês terão a oportunidade hoje de analisar isso com mais caro. Em 1962 acontece o famoso Currículo Mínimo de Biblioteconomia. Aí eu queria fazer um comentário para vocês começarem a ter uns ganchos históricos para se situar nessa coisa. Em 1962 havia cerca de dez cursos de biblioteconomia no país, eram muito poucos, eram muito poucos. Mas havia um grupo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Bibliotecários, que então existia, considerava importante, o Edson era da Conceca, era da associação, que houvesse um Currículo Mínimo como o de outras carreiras acadêmicas, universitárias. E aí surge esse Currículo Mínimo, mas acontece aí uma coisa muito nossa. Ele surge não como resultado de uma discussão ampla, de um debate, de uma participação maior, de todos os interessados. Surge mais como participação de um grupo pequeno, de uma clique, de uma facção, de um grupelho, sem querer com isso desmerecer o trabalho das pessoas, chamam assim, nem dizer que era um grupo pequeno, no caso do Rio de Janeiro. E o que prevalece desse Currículo Mínimo, praticamente, é a consolidação daquilo que se fazia em matéria de Currículo, aqui no Rio de Janeiro e um pouco em São Paulo, porque havia uma disputa muito séria entre biblioteconomia carioca e biblioteconomia paulista. Vejam vocês. Então, o Grupo do Rio, por sua vez, tinha maior presença junto ao governo, junto ao poder. Claro, em 1962, a capital já estava em Brasília, mas o Conselho Federal de Educação, se não me engano, ainda se reunia no Rio, estava aqui no Rio. E era membro do Conselho Federal de Educação, um senhor muito famoso, muito importante, chamado Josué Montelo, mas sobre o cujo caráter há várias restrições. E uma restrição que existe ao caráter de Josué Montelo era o fato de que ele nem sempre pautava o seu comportamento como funcionário público, ele tinha sido inspetor do ensino secundário, pelos caminhos normais. Ele era protegido dos políticos, principalmente do Estado do Paranhão, e ele veio para o Rio de Janeiro, com muitos outros nordestinos, eu, inclusive, fui procurar uma vida melhor. Só que ele soube trilhar esses caminhos da conquista fácil de posições na hierarquia da nomenclatura administrativa brasileira. E ele, então, por meio de processos que são muito discutíveis, conseguiu, inclusive, ser diretor da Biblioteca Nacional, foi professor do curso da Biblioteca Nacional e chegou a ser membro do Conselho Federal de Educação. Então, ele era muito amigo do pessoal aqui, lá, da Biblioteca Nacional. Antônio Caetano Dias, por exemplo. E o currículo mínimo expressa a vontade do pessoal do curso da Biblioteca Nacional. E isso é perceptível num dado muito interessante. Em nenhum Estado brasileiro havia preocupações com o ensino de paleografia no curso de biblioteconomia, porque as bibliotecas dos Estados, com raras exceções, precisam de bibliotecários o conhecimento de paleografia. No entanto, a paleografia aparece no currículo mínimo, porque, com isso, assegurava-se a contratação de professores de paleografia para o curso da Biblioteca Nacional, que, sim, ela precisa de paleógrafo, ou do professor Carlos que conheça a paleografia. Então, a coisa foi muito montada em cima disso, dos conhecimentos, da interferência dos interesses pessoais. De novo, Josué Montella, por que eu citei aqui no caso da Biblioteconomia? Porque ele faz o relatório que levou à aprovação do currículo mínimo de biblioteconomia, como membro do Conselho Federal de Educação. E uma situação semelhante nós vamos ver na Lei 4.084-62, que é a lei profissional, a lei que regulamentou a profissão. Essa lei surgiu bastante aí por ação, por atuação do grupo de São Paulo, liderado por Laura Garcia Moreno Russo, que enfiou na cabeça de que ela tinha que conseguir a regulamentação da profissão. Houve, na época, algumas poucas manifestações contrárias de bibliotecários, por exemplo, o pessoal Oeste da Fonseca e mais algumas outras pessoas de Brasília, achavam que era um pouco prematuro regulamentar a profissão. Naquele momento, o Brasil devia ter menos de 5 mil bibliotecários atuantes, a maioria concentrada no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, alguns poucos do Nordeste. Esses bibliotecários não foram ouvidos de maneira alguma sobre se deviam ou não ter a sua profissão regulamentada. E isso foi feito dessa forma. Também, valeu-se a Laura Garcia Moreno Russo, parênteses, o Rupes Morandi Moraes, que foi meu colega, de quem fui colega no curso da Tecnologia da Universidade de Brasília, e que tinha sido professor da Laura Garcia lá no curso da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, me disse pra mim uma vez, brinquei uma das besteiras que eu fiz na minha vida como professor... ... 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 São Paulo, a dona Adélia abre caminhos no Senado para a tramitação desse projeto. E o belo dia cai, provado pelo Congresso Nacional, cai nas nossas mãos um projeto de lei. Bom ou ruim, o futuro, que o Brasil está dizendo, o futuro vai dizer. Mas o fato é que, de novo, eu quero mostrar como, muitas vezes em nossa área, e não apenas em nossa área, os fatos acontecem por meio desse tipo de envolvimento mais individual, pessoal, do que propriamente o envolvimento de um grupo grande, de uma classe, ou de instituições representativas dessa classe. E, às vezes, isso acarreta problemas. Aí, em 1962, também, eu já disse em algum texto que em 1962 foi a gente de ano mirável, isso é o ano dos milagres. Porque acontece também a fundação da Faculdade de Biblioteconomia e Informação Científica da Universidade Brasília, que, pela primeira vez, nos apresentam uma proposta no plano orientador da Universidade de Brasília, muito clara sobre como deveria ser o ensino de biblioteconomia e acrescenta esse novo componente de informação científica. Até hoje, eu consegui me identificar, realmente, quem foi que deu consultoria ao Darcy Ribeiro, que é o autor do plano orientador da Universidade de Brasília, para colocar lá, com tal destaque, a existência da Faculdade de Biblioteconomia e Informação Científica. Há pessoas que sugerem de que pode ter sido a doutora Júlio Queiroz Sabaqui, que era uma figura muito importante na época, não só para ser diretor do IBVD, mas para ser esposa do Júlio Sabaqui, que era um dos seus funcionários do Ministério da Educação e que veio para ser ministro da Educação, se não me engano, do governo popular. Então, era uma época em que as figuras da biblioteconomia circulavam muito próximas do poder central. Então, biblioteconomia e informação científica eram uma possibilidade muito curiosa. O programa da Universidade de Brasília introduz, no Instituto Superior Brasileiro, a ideia do ciclo básico e do ciclo profissional, que não existia até então. Isso, depois, a reforma universitária vai absorver, vai trabalhar em cima disso. não deu certo, em universidades, em outros lugares, deu certo. Mas, enfim, havia o ciclo básico profissional. Os alunos que fizessem o ciclo básico na Universidade de Brasília, em outras áreas, ciências humanas ou ciências exatas, poderia entrar no profissional de biblioteconomia que teria dois anos. Isso não deu certo. Mas, pelo menos, durante algum tempo, a gente tentou fazer o que desse certo. Por quê? ninguém de ciclo básico exatas procurou o profissional de biblioteconomia. Nunca houve isso. Houve mesmo. Depois, houve mudança, etc. Em 1962, pelo menos, marcou isso e o curso de biblioteconomia passou a ser visto por vários, pelas outras escolas do Brasil como uma novidade. Será que vai dar certo? Foi o primeiro curso que introduziu a vida do professor de tempo integral para a biblioteconomia. e havia, quando eu cheguei lá, eu fui contratado como professor de tempo integral e de tempo exclusiva. O Edson era da Fonte de tempo parcial e trabalhava na Câmara dos Deputados, mas depois ele se afasta dos deputados, ele se aposenta e fica em tempo parcial na universidade. E outros mais eram de tempo integral e de tempo parcial. Foi o primeiro curso a ter um sistema de tempo integral para os professores. de tempo e uma outra coisa importante no desenvolvimento da informação no Brasil ou da documentação é a fundação em 1967 da Biblioteca Regional de Ensina, Bireme, que depois, Gustavo Alá, inclusive o nome novo, foi uma sugestão minha, numa reunião do professor da Bireme, em que eu representava o Ministério da Saúde, na época em que trabalhei lá, e ela passa a se chamar Centro Latino-Americano de Informação e Ciências da Saúde e permanece a sigla Bireme. Foi importante por várias razões. Em primeiro lugar, porque produz no Brasil a necessidade de os profissionais da área aprenderem mais sobre as técnicas de tratamento automático da informação. É a Bireme que ingressa no Brasil, chega às fitas magnéticas da cidade Medlars, da National Life Medicine, que serão processadas lá no campus da Universidade de São Paulo, Instituto de Pesquisas Energéticas, dos computadores de pesquisa energética. Então, a Bireme tem uma função muito importante nisso, também na formação de uma cooperativa que começa em âmbito nacional e depois passa para âmbito latino-americano. de essa que existe até hoje para outras características, mas foi fundamental para tirar um pouco da gente aquele complexo de prioridade que as coisas aqui não davam certo. Melhores que fossem as ideias, elas não funcionavam. Eu acompanhei a formação da Bireme desde 1967, aliás, antes de ter primeiro diretor tomado posse, porque ele me procurou quando eu estava estagiando na National Library de Washington de CESDA, ele me procurou para ouvir minha opinião sobre as condições aqui do Brasil, porque ele tinha assumido o cargo de diretor da Bibliotecária do Jornal de Medicina. Era um bibliotecário de nome de Norte Newberry e que tinha trabalhado na Universidade de Norte. Então, em 67, para mim, para a minha vida pessoal foi importante porque eu iniciei uma emaboração com a Bireme que durou até 75 ou mais, dando cursos no programa de formação que eles mantinham, que também foi uma das grandes realizações que eles fizeram. Em 70, surge o mestrado do IBBD. Não vou falar muito sobre o mestrado do IBBD, mas, de qualquer modo, há um texto meu, que vocês devem conhecer, e eu falo de raspão sobre o mestrado, abrir uma nova perspectiva para a profissão. Pensávamos nós que abriria uma perspectiva maior ou melhor ou mais nova para a profissão e, hoje, de longe, do ponto de vista profissional, eu tenho várias instruções a fazer. Na verdade, foi muito mais importante a série de cursos de especialização que o IBBD ministrou do que o mestrado e, posteriormente, o doutorado para a profissão de bibliotecário. Não estou me referindo à questão da carreira acadêmica de quem vive no universo paralelo das universidades. O IBD é importante porque marca o início da construção de cidades universitárias, de biblioteca central, uma experiência que decorre, provavelmente, da própria experiência da Universidade de Brasília, que cria uma biblioteca central totalmente centralizada, totalmente centralizada. O nome é meio complicado, porque se é central, pressupõe a existência de uma rede, mas, no caso, de Brasília, a central era única, além de uma biblioteca média que ficava num hospital escola, numa cidade de Sapena. Mas, de qualquer modo, havia uma argumentação econômica e nós, eu, pelo menos, muito ingênuo na época, talvez menos ou mais, menos do que hoje, ou mais do que hoje, não sei. embarcamos no discurso da racionalidade econômica, de que a biblioteca central realmente era muito melhor, mais econômica, para um país desenvolvido, atrasado, zero, etc., etc., etc. Claro, toda a história da biblioteca central era a ocorrência da existência, também, de uma política de formação de campos universitários, que era defendida pela ditadura. um problema que eu tinha no Rio de Janeiro era meio difícil de controlar. Você tinha explosões na faculdade de Direito, aqui, na República, na Nacional de Filosofia, no Estado do Castelo, não é? Você tinha problemas nos estudos de ciências sociais lá em São Francisco, medicina na Praia Vermelha, era meio complicado você controlar tudo isso, de uma vista militar, por assim dizer. Então, as cidades universitárias, a construção delas ocorrem muito nesse período e é provável que houvesse um interesse muito grande de se concentrar. Os arquitetos embarcam nisso, os entornos embarcam nisso, todo mundo embarca nisso e ficam na vida. A Universidade de Brasil, o campus da Universidade foi projetado pelo Oscar Neon, claro, antes da ditadura, o campus da Universidade foi projetado em 1602, mas sempre essa ideia da cidade universitária. enfim, é uma data importante para marcar essa orientação que foi tomada pelas cidades. Eu acho que estou chegando ao fim. Ah, 75 é importante na minha perspectiva porque é quando pela primeira vez um órgão de Estado, no caso o Poder Legislativo, o Estado Federal, enfrenta, enfrenta de uma maneira extremamente ambiciosa a questão da inflação para a administração, no caso, para o exercício do Poder Legislador, do Legislativo. Isso ocorre, segundo alguns, no momento em que o Congresso Nacional estava em uma situação de baixa dentro do esquema da ditadura. Era presidente do Congresso, quer dizer, do Senado Federal, um conterrâneo, um cara com muitos políticos polêmicos, difícil de a gente entender, infelizmente, morreu, quase chegou a ser presidente da República, que era o Petrónio Portela. Petrónio Portela era um criança que fez carreira em política e ele chegou ao Senado e ele, como é que ele poderia dirigir o Senado por ter uma situação de excepcionalidade política, falta de liberdade, etc. então eu acho que ele procura algumas coisas a fazer e encontra essa história da informação automatizada. Tem papel muito importante nisso, um paulista na área de informática que ajudou muito a definir essa questão do que deveria se chamar o Prodazen, o Centro de Processamento de Dados Nacional do Federal. Esqueci o nome desse camarada de São Paulo no dia eu me lembro. Mas o fato é que ter uma biblioteca do Estado Federal é chamada para participar desse projeto. E era um negócio realmente ambicioso, eu acompanhei de perto, a minha mulher já tinha feito concurso do Senado Federal, trabalhava na biblioteca do Senado e cuidava toda a parte de indexação de periódicos. E eu fui convidado como assessor para dar umas aulas sobre indexação. E aí eu tive uma técnica de indexação para o computador. e eu tive a oportunidade de ver a total ignorância que tinha o pessoal da área de informática sobre a informação bibliográfica, informação documental, informação de caráter não numérico. E dos choques que necessariamente ocorreram entre esses profissionais que também estavam engatilhando nessa área, os bibliotecários já tinham uma tradição enorme na área de tratamento manual da informação. Por feitos acertos, por feitos... Chegaram soluções de compromisso que aos poucos permitiram a formação, inclusive, de uma rede de bibliotecas. Eu vou soltar um exemplo aqui para vocês sobre uma opinião que foi dada por um professor da Universidade de Brasília que também era assessor do Senado Federal na área de informática quando os educados reivindicaram que aquelas listagens que saíram impressas pelas impressoras, os computadores, eram ruins do ponto de vista de legibilidade, porque era tudo em caixa alta e não tinha assento. E eu me lembro que esse técnico, esse professor universitário, disse, eu espero que um dia a gente evitua e passe a escrever sempre tudo em caixa alta. Mesmo manuscrito, mesmo manuscrito. E outra coisa, acento também tem que desaparecer. Várias línguas importantes do mundo não têm acento com a língua de trans. Eu ouvi aquilo, disse, realmente, por aí não vai sair nada. E o mais curioso é que os anos passam e hoje em dia você, qualquer programinha bobo de computador ou outro de, por exemplo, você tem recursos de famílias de tipos que eram inimagináveis no meu tempo de menino na tipografia de meu pai. Você tem uma tipografia com 60 fontes de tipos ou 10, era um sacrifício tremendo, aquilo era um chumbo e o chumbo era vendido, os tipos são até hoje vendidos por quilo. Então, você diz, ah, eu compro 10 quilos de tipo, corpo 24. Ah, corpo 24. você recebeu meia dúzia de letrinhas para um boquilo. Então, esse exemplo é interessante para mostrar o choque que havia e a falta de visão que tinham muitos dos técnicos da área de processamento de dados. Aí, nessa mesma sequência, a década de 70 nos anuncia grandes possibilidades com o surgimento do primeiro lugar nos Estados Unidos do Mark, da automação da Biblioteca do Congresso, da reprodução que se tenta fazer aqui no Brasil desse formato Mark para o formato Calco, a Maria Alice Príncipe Barbosa, Alice Príncipe Barbosa, não, Alice Príncipe Barbosa, faz uma adaptação do Calco para o Brasil, do Mark para o Brasil, chama de Calco e vem e começa a tentar implantar isso como ela trabalhava no IBVD normalmente e a Biblioteca Nacional compra essa ideia e em 182 adere ao Biblioteca do Calco que tinha sido implantado em 79 na RGV. E aí, uma história também muito curiosa para vocês estudarem depois, problemas de Fundação Getúlio Vargas dirigida por um homem que foi uma das iminências importantes do Estado Novo de Getúlio Vargas Luiz Simões Lopes das amizades Luiz Simões Lopes com Lídia de Queiroz Sambaqui com o primeiro presidente CNPq o nome não me lembro agora que era um albiranista da Marinha um homem ligado à Marinha antes da ditadura de Tapagô em década de 50 era uma turma que frequentava o Jockey Club aqui do Rio ou seja era uma turma de elite uma turma bem próxima do poder um detalhe vocês conhecem a Associação dos Servidores Civis do Brasil a SCB devem conhecer aqui no Rio de Janeiro muito importante era tinha um espaço na Praia Vermelha ali onde era antigamente no meu tempo de menino o Hospício Nacional de Alienados no Hospital o Hospício ali o Distrível de Nova Reto e hoje a reitoria da UFRJ ou era a reitoria escola de comunicação em BICT ali aquela área ali ali tinha um negócio chamado Canecão se lembra do Canecão uma casa de espetáculos que ocupava um espaço alugado pela ASCB Associação de Servidores Civis do Brasil que tinha recebido por sessão de uso uma área de mais de 10 mil metros quadrados de uma terra da União que por definição seria da Universidade Federal do Rio de Janeiro mas acontece que o presidente da ASCB numa época era o próprio Simões Lopes que havia sido fundador da ASCB a turma da Biblioteca Nacional era muito ligada também a esse pessoal a Antônio Caetano Dias era frequentador do Jockey Club a Antônio Caetano Dias era filho de um importante pesquisador de manguinhos Ezequiel Dias que deu o nome ao Instituto de Pesquisa Ezequiel Dias em Belo Horizonte e gente uma turma estava rodando não era preocupada com o bêbado que vai entrar na Biblioteca Parque não a turma era uma turma que estava muito distante dos problemas reais do país vivia num mundo muito próprio foi bem em 82 a Biblioteca Nacional adera a Bibliotata Calcul e começa o processo de automação da biblioteca 82 2002 são 20 anos 2012 são 30 anos não é isso estou errado há mais de 30 anos que a Biblioteca Nacional vem fazendo o seu catálogo automatizado ela tem parece que segundo se supõe ninguém sabe direito 2 milhões de títulos livros deve estar no catálogo 500 mil a última vez que eu soube era por aí mas isso não é público isso não é transparente quando você procura a Biblioteca Nacional eles dizem consulte o catálogo que está na internet você consulta e você não acha aí você pô não tem não tem e não fica claro de que aquele catálogo que está disponível na internet não corresponde nem a 50% do acervo de livros da Biblioteca e essa automação começou em 1982 há um trabalho do Manuel Adolfo Vanderlei publicado na revista Ciência da Informação no volume 1 não sei se é número 3 foi assim um trabalho do Manuel Adolfo Vanderlei que é uma figura maravilhosa camarada competentíssimo foi aluno do primeiro mestrado do IBIX em que ele mostrava as possibilidades de automação da Biblioteca nenhuma delas foi seguida na visita aí surge em 1984 para atrapalhar a vida da gente a lei que deu reserva de mercado de informática às indústrias brasileiras do setor pão de exato total muita gente enriqueceu graças aos subsídios e empréstimos que os bancos estatais lhes deram e a gente sofria muito por causa disso computador passou a ser um produto contrabandeado complicado você ter um computador e eu me lembro que os custos eram enormes o Senado Federal por exemplo gastou muito dinheiro na implantação daquele sistema da IBM era um computador poderosíssimo não tinha chegado ainda a microinfotrática o computador do Senado Federal ele era de tal porte consumia tal quantidade de energia que ele era refrigerado a água era um negócio seríssimo mas foi importante em determinado momento que foi importante então a biblioteca nacional ficou amarrada a decisões políticas erradas e amarrada também a questão da lei de informática que limitava também o acesso não só aos equipamentos ao hardware mas também aos programas ao software e aí surge no Brasil a mania dos técnicos de informática em querer desenvolver software para bibliotecas e é uma proliferação de nomes quase sempre de origem latina muito praticiosa Perseus Amadeus e não sei o que por aí que não deram em nada a Embrapa chega a criar uma fábrica de software que eu visitei na época estava no Edict e deram em nada em nada os computadores alguns foram feitos etc havia uma fábrica de computadores Cobra chamada Cobra foi depois incorporada pelo Banco do Brasil eu mesmo um alegre defensor da lei de informática me lembro e me orgulhava muito até em eventos internacionais eu falar que o Brasil estava fazendo seus computadores isso aquilo que o outro bobagem aí quando eu fui trabalhar no Edict como diretor e tinha computador um computador Cisco brasileiro palavra muito boa Cisco e o bicho pedia quebrando e a gente não tinha assistência TEP era um desastre o programa que a gente usava era um programa norte-americano meio contrabandeado tinha representantes no Rio de Janeiro que era um médico que tinha sido professor da Universidade de Brasília e o programa se chamava Mumps para quem sabe inglês o programa se chama Mumps quer dizer cachumba não é grande coisa enfim era tudo muito complicado e a gente vivia nisso aí em 1985 o primeiro grande passo visando a modernização das telecomunicações na área de transmissão de dados que é a criação da RENPAC baseada num modelo tecnológico francês de computação de dados por pacote eu não tinha esse nome enorme aí nessa época esse serviço era fornecido pela Embratel nós tínhamos que ser assinantes da RENPAC para a transmissão de dados foi um grande avanço as instituições que tinham acesso a RENPAC poderiam ter acesso a bases de dados que estivessem ligadas a ela aí começa algum tipo de atividade de busca online no Brasil era terrível antes disso a BIREM por exemplo que recebia as fitas medilás ela só trabalhava no atendimento de informações offline os clientes mandavam os pedidos aquilo era rodado uma vez por semana em lotes e aí as listas eram enviadas aos clientes aos usuários quando eu me lembro de uma tentativa que foi feita por um especialista norte-americano que veio contratado pela BIREM para fazer testes de utilização de fax aparelhos de fax para acesso ao computador funcionava como um sistema de acoplador telefônico era um você pegava o aparelho no telefone e encaixava no fax tinha um receptáculo que permitia encaixar o aparelho e você ficava descando 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 e nunca tinha resposta não é? e quando a resposta vinha era errática fragmentada parava todo instante eu estou falando de uma demonstração que eu vi feita pelo Johnny Wilkes era o nome dele nunca esqueci lá na Universidade de Brasília isso dependia de linhas telefônicas comuns com todos os problemas que o sistema de telefonia analógico tinha naquela época então em 1990 ocorre um fato interessante mas que eu vou passar por cima que estou chegando já ao fim do meu tempo que é a extinção do nacional do livro eu só coloquei porque ele também para a minha vida pessoal marcou um momento em que eu senti uma virada positiva por assim dizer na questão da indústria na posição do Estado brasileiro em relação à indústria editorial e no abandono de uma política paternalista em relação às bibliotecas públicas do país bem acaba o INL acaba a política de favorecimento das editoras que tinham acesso ao poder acaba esse paternalismo pelo qual o INL escolhia aqui no Rio de Janeiro os livros que deveriam estar nas bibliotecas públicas do país favorecia elementos de diferentes grupos etc acabava com isso acabava com isso e aceitava o fato de que a indústria editorial não precisava mais ficar tratada por um órgão de governo como o INL que era fruto de um modelo fascista do Instituto Nacional do Livro da Itália de Mussolini são da mesma época como eu também sou só que eu não sou fascista eu sou de 37 também o Estado Novo brasileiro cria na mesma época o Instituto Nacional do Livro o Instituto Nacional do Teatro essa coisa da entrada do Estado no campo da cultura é um capítulo muito interessante da nossa história cultural então acabaram com o INL resolveram esses problemas não continuaram iguais mudou o nome aí as funções do INL passam para a Biblioteca Nacional como? os tempos são outros vamos ter uma política nova o sistema de compra de livros para distribuição das bibliotecas mudou um pouco mas continua havendo alguma coisa os critérios de seleção mudaram talvez sim talvez não a indústria editorial reconheceu que o INL seria supérfluo não porque o INL era uma forma de tirar dinheiro do governo as bibliotecas passaram a ter orçamentos compatíveis com suas necessidades para que elas comprassem os livros das editoras como a minha editora por exemplo não eu continuo recebendo cartas pedindo doação de livros cartas enviadas por colegas às vezes instituições importantes como por exemplo o Instituto Moreira Salles aquele grupo aquela ONG sobre a floresta amazônica tem uma ONG importante a última que eu recebi da Fiesp SESI SESI pedindo doação de livros pelo amor de Deus por favor em qualquer lugar do mundo dito desenvolvido os livros técnicos eles as editoras que produzem livros técnicos científicos dependem em 70 a 80% das compras feitas por bibliotecas não é as compras feitas por usuários individuais mas uma outra história então em 91 finalmente acabo com a lei de reserva de mercado informático já havia linguando e nós temos então isso associado ao surgimento da microinformática em 86 eu estava na direção do IBD eu me lembro que a Unesco ofereceu um microcomputador IBM IBM PC para o IBD olha foi um descalado eu passei a enfrentar uma luta interna dentro do instituto para saber onde ia colocar aquele maravilhoso microcomputador foi aqui foi lá com reuniões discussões xingamentos mano todo mundo não queria aquela droga aí eu dotei uma solução salomônico olha é computador é então fica na seção de informática como você está privilegiando a seção de informática que já tem tanto etc então era um elemento até de cisânia de dissenção etc tal a fome que havia por isso eu tive um conflito já na ainda no IBD logo no comecinho do IBD porque o Ministério da Ciência Tecnologia descobriu nós estávamos no mesmo prédio que havia um microcomputador lá no IBD até um microcomputador nacional uma coisa muito primitiva e um dia eu fui chamado pelo secretário-geral do Ministério da Ciência e Tecnologia atual presidente do BNDES o seno Coutinho e disse porque era muito formal você tem um computador aí no IBD que não está sempre usado ele disse o que? aí ele descreveu ah é realmente está na sala o Ministério precisa desse computador sim daí você não percebeu você já disse um funcionário seu já disse para um funcionário do Ministério que esse computador não será seguido ao Ministério aí eu pensei quer saber uma coisa eu estou começando a ser diretor agora não tinha nem um mês eu já vou criar casos com secretários repetidos no Ministério Luciano ok você tem o computador leva era essa situação você tinha você era colocado contra a parede porque tinha uma meca do computador que nem estava sendo utilizado porque o Ministério a instância superior precisava daquele treco ok então a revogação da lei de mercado informático abriu grandemente as possibilidades na nossa área e isso possibilitou sem dúvida alguma que aí então começassem a surgir produtos realmente de produção local em 95 acontece o surgimento da Santa Internet Santa acaba de ser canonizada pelo Papa Francisco porque realmente ela ocupa um lugar muito importante nesse panteão das grandes conquistas humanas esse monumento daquilo que o ser humano é capaz de fazer e a Internet veio para resolver uma série dos nossos problemas e o meu tempo chegou ao final só para eu me esqueci de colocar aí um outro dado muito importante nessa linha do tempo que é o ano de 1993 que foi o ano em que eu tomei a decisão de abrir uma editora que vocês conhecem é isso hein Obrigada.